Olá, essa é a primeira edição do seu GGG Notícias, o jornal de garimpo do seu canal Gilberto Gilgarimpo. Ontem, em imagens de sua rede social, o presidente Jair Bolsonaro revelou as últimas informações sobre o garimpo brasileiro. Vejam as imagens. A Câmara e pelo Senado, eu não vou impor nada. A gente espera que tenha uma aceitação da Câmara e do Senado para legalizar garimpo. Semana que vem eu trago mais dados, que eu estou ultimando aqui, vocês ficaram sabendo, um grande roubo de ouro no Brasil. A gente só quer saber de onde veio, para onde ia, quanto pagou de imposto. E essa empresa, por exemplo, tira ouro do Brasil e leva embora pagando o quê de imposto? Será que é semelhante ao que paga para o nosso nióbio? Só para você saber como é que esse Brasil é rico e lá atrás como os contratos foram feitos, lesando a gente pelo que parece. Agora, vamos honrar os contratos, não tem problema nenhum. A marca do Brasil é respeito com a coisa pública, honrar os contratos e queremos realmente tirar o Brasil da situação complicada que se encontra. E quando se fala nesse roubo de ouro, é porque o nosso garimpeiro não pode, de forma legal, pegar uma bateia e peneirar ali a areia no local qualquer e tirar o seu ouro para o seu sustento. Não queremos legalizar isso daí, muito bem-vindo, até porque nós vamos dar dignidade ao garimpeiro, nós vamos preservar o meio ambiente e evitar que o uso de mercúrio seja usado. Entre outras coisas, e mais ainda, o que depender de mim vai depender do parlamento. Eu quero que o índio também, se quiser garimpar na tua terra, que garimpe. Hoje em dia, não temos informações aqui, mas não quero polemizar, porque tudo é polêmica. Fica a pessoa da imprensa aí de plantão com a caneta na mão e qualquer uma palavrinha errada, ele, pá, manchete de jornal amanhã. A questão também de garimpo em terra indígena, tem garimpo na reserva Roosevelt de diamante, diamante tem Yanomami. Então, queremos regularizar isso aí e deixar o índio poder explorar a sua terra. Não é só para garimpar, não. Se quiser plantar alguma coisa lá, que plante e faça um bom proveito na tua terra. Eu tenho sempre comparado aqui o índio brasileiro, que se depender dos chitas ambientalistas e de muita gente palito agravada por aí, quer que o índio fique na terra dele, de papo lá, olhando para cima, sem fazer nada. Como se fosse algo, um homem pré-histórico. Não é isso, né? O Evo Morales, lá na Bolívia. Ele é presidente da República, assim nós podemos. Na Bolívia, tem um índio presidente da República. Por que o nosso tem que ficar preso dentro de uma reserva indígena? E nós sabemos que... Tudo bem, o meu pai era de dizaprático e já foi garimpeiro. Ok? E nós devemos muito ao Brasil, a garimpeiros. Que no passado, ninguém queria ir para o oeste aqui, se não tivesse um atrativo. E, se eu não me engano, tenho certeza aqui, 83, 84, 85, tá? Eu fui num garimpo na cidade de saúde, na Bahia, perto de Jacobina. Eu nem sei por que botaram no conselho como se isso fosse uma questão indigna. Você sabe o que é garimpo? Eu sei o que é garimpo. A dificuldade que um garimpeiro tem pela frente. Malária, violência. O garimpo, de vez em quando, eu pratico ainda. Eu ainda pratico. Você pega uma bateia, sem garimpar com peneira também, que é diamante. E não há bateado no rio por aí. Não causa nenhum crime ao meio ambiente. É um crime ser garimpeiro. O garimpo é um negócio que está no sangue das pessoas. Todos que estavam em Serra Pelada eram bandidos, por acaso. Me acusaram de ter participado de um garimpo. O garimpo está no sangue. É igual aquele cara. Parece que é um vício o garimpo. Um vício. Porra, parece que é um vício. Igual o pescador. Ele vai pescar e não pega nada e continua com ele a pescar. Você considera que tem esse vício? Vício de garimpar? Olha, se tiver uma oportunidade de garimpar aqui agora, eu vou. Pode ter certeza que eu vou. Vem com 62, que é difícil aguentar a batida. A batida é barra pesada. Muito obrigado, deputado. Acho que a gente esgotou aqui o assunto, né? Para o qual eu vim aqui. Agradeço a atenção aí. Boa sorte para vocês aí. Faça a matéria isenta. Ok? Obrigado. Isso não é pedido. Isso é obrigação de vocês. Obrigado. Obrigação de vocês. A Cássia Maria me elegeu deputado federal com as suas mentiras. A Folha de São Paulo vai me eleger presidente. Tenho certeza disso. Obrigado. Se inscreva no canal e ative o sininho.